Salve galera, bem vindos a mais um vídeo para quem não me conhece Eu sou o TechGamer e estou trazendo aqui para vocês a data certa Fica com a gente até o final aí que é para vocês verem as dicas e as informações que foi passada para mim Para trazer para vocês e para a gente já ficar alerta porque a atualização está mais próximo do que a gente imagina E a gente quer falar movimentações, os novos gestos dos personagens Que eles estão trazendo para vocês, para a gente E que a atualização está sendo bem trabalhosa, mas que vai ser da hora Infelizmente não vai ser barato cada gesto, cada movimento ali do personagem Eu fiquei sabendo que é 400 coins, infelizmente muita gente não vai ter Está vindo roupas, está novas, tênis, sapato, tudo E tudo isso vai ser comprado com coins e infelizmente não vai ser barato Tá gente, o que foi passado para mim é que seria na faixa aí a partir de 400 coins E que se tu fosse comprar tudo, daria em faixa em média aí de 5 mil ao total Então é muito coins, é 400 coins se eu não me engano Em dinheiro da gente aqui dá mais de 20 reais ou 20 reais por aí, tá? 400 coins, então é muita grana Bom, quem tem dinheiro consegue comprar Quem tem os coins vai conseguir comprar E quem não tem, mano, paciência Porque um dia você vai ter, tá? Então é isso aí, eu quero mostrar para vocês sem demora, sem enrolação As informações que um amigo meu que passa as informações para mim Me mandou, tá? Já vou mostrar aqui para vocês rapidinho e a gente vai falar a respeito Eu vou dar o zoom aqui Isso foi mandado para ele hoje, tá gente? Deixa eu... calma aí Eu acho que vai dar para vocês lerem Tranquilo, opa Deixa eu ver aqui Eu acho que vai dar para vocês lerem Tranquilo, ok, vamos lá Como muitos já devem ter visto Esse pronunciamento público Da página do Instagram O Shawas Game Com a legenda Working Rage For Update Que tradução Eu acho que eu falei em inglês certo Quem souber falar inglês E eu tiver errado Me corrija Mas a tradução é Estamos trabalhando duro para a nova atualização Eu acabei de falar isso para vocês Porque vai vir muita coisa O personagem vai estar renderizado Vai estar mais trabalhado Não vai ter uns bugs E o que a gente sabe que tem Tá? Aí podemos ver Que agora teremos uma relata De ações Mais ampla dentro do jogo Nossa! Teve gente falando e dando ideias De que Poderia vir Foi até um amigo meu no Whatsapp No Whatsapp Que as portas dos carros Poderiam abrir A gente já tem aí a opção Já temos um movimento De abrir o capu Porque não poderia abrir a porta Não poderia ser de todos os carros Que eu sei que a gente Eu sei que isso dá um trabalho Mas poderia ser de alguns carros Que poderia vir abrir a porta Já que vai vir Ações amplas Vai vir muitas ações Dentro do jogo Ações amplas Dentro do jogo Pode ser A gente viu que os personagens Vai ter muitas ações Muitos gestos Eu espero que venha otimizado Que isso não pese Dentro do jogo E que a gente consiga Jogar limpo Continuando Com essa novidade Também teremos Uma otimização Dos personagens Acabei de dizer Deixando eles Com movimentos Mais suaves E com mais detalhes Beleza A gente Infelizmente A gente só tem Essas opções Que é Dançar Vai ficar mais suave Que é isso Temos Esse gesto Que ele dá um soco no ar Levanta os dois braços Pulo Não Bater palma E o pulo Eu particularmente Já acho isso suave Ele está dizendo Que isso vai ficar mais suave Inclusive A gente vai ter outra opção De a gente escolher Os movimentos Acho que não vai ter mais isso aqui Isso que eu estou mexendo Eu não sei Mas a gente teremos Outra opção De Não sei mano De talvez bater palma Ou a gente escolher um quadradinho Vocês sabem Para quem joga Para quem joga Os games aí De Free Fire Esses outros aí A gente sabe O que está falando Beleza Seguindo Com mais detalhes Porque eu acho Que vai estar mais limpo Eu acho o personagem Bastante da hora Eu não sei a galera Que joga Num telefone mais fraco Não sei Eu estou jogando Num gráfico ultra Em tudo aqui E Para mim roda direito O personagem Já fica mais limpo Enfim Tá Temos uma novidade também Que está escrita aqui E a gente vai ler agora E com essa nova atualização Está focada em personagens Também Estão trabalhando Em novas roupas Com estampas E possivelmente roupas Para as pessoas Com rankings Modificados Ou seja Quem tem o Instagram Não vai ser para todo mundo Eu acho que Eu acho que o YouTube E TikTok O blog É o Instagram Tá Então vai ser top E se vir essas roupas Se vir não Vai vir Não vai ser para todo mundo Vai ser só para quem É verificado Inclusive Tá Vai vir outras roupas Mas Vai vir outros tipos De roupas diferentes Para quem é Como eu estou falando Para vocês Verificado Beleza Então vai vir Com a estampa Do Instagram Vai ficar Insano demais Isso aí E também Podemos esperar Possíveis carros Não confirmados Ele deixou até aqui Claro Tá Não são confirmados Até o momento Mas se vir Serão 4 carros Tá Essa atualização Está prevista Agora a data Esta atualização Está prevista Para ser lançada Entre as datas 4 do 9 E 12 do 9 De 2022 Obviamente No caso Mês que vem No início Isso para mim É início Do mês Tá gente Então Está bem pertinho Nenhuma data confirmada Apenas data estimada Quando ele fala isso É certo demais De que seja Dentro dessas datas Que ele falou Ele falou a respeito Dos carros Também Infelizmente Eu não vou poder falar Mas a gente sabe Que é 4 carros Se vir Né mano Sempre vem carro Né A gente não sabe Ele não falou Qual vai ser os carros Não deu spoiler Se é super Se é Se é esportivo Não Não falou Se é um muskler Não falou nada disso Mas a gente sabe Que sempre vem carro Toda atualização Se não vem carro A casa cai Eu acredito assim Beleza Então É isso aí A data da atualização Está prevista Para o início Do mês que vem Pode ser Que ocorra Algum imprevisto Ou Algum andamento Antimão Na verdade De que eles Tenham que trabalhar Mais um pouquinho Para que a data Não é a atualização Final É a versão beta Tá E que a data Da versão beta Primeiro sai A versão beta A gente sabe E É confirmada Para o início No mês que vem Então Fiquem com essa novidade Tá Para quem é blogueiro Essa parada Vai ser insana Eu espero que não tenha Que comprar Né Eu acho que não Eu acho que quem tem rank É Não é rank Do jogo Tá gente Não é aquele rank É rank Com o instagram O youtube Ou o tiktok Tá Não sei se vai vir Para quem é rank Normal Não sei Mas é isso aí As informações Que a gente tem Até agora É essa Eu espero que vocês Tenham curtido E fique aqui Com o meu mustang Do rp Corridas proibidas Mano Tamo junto Valeu E até a próxima